Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesses momentos das nossas reflexões diárias. Trazemos do capítulo 21 do nosso livro Estude Viva Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Essa primeira parte cujo título é O Lugar para Ela. E essa primeira parte então é por Emmanuel. Então, esse capítulo está baseado no capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo, item 11. O capítulo é Que Nossa Mão Esquerda Não Saiba o que Dá a Vossa Mão Direita, ou seja, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E no item 11 o tema abordado é A Beneficiência pelo Espírito Adolfo Bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Vou ler um trechinho então. A Beneficiência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e doces prazeres. As alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso nem pela indiferença. Ó, pudesses compreender tudo o que de grande e doce encerra a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe o outro com o mesmo olhar que se olha pra si mesmo. Que se desnude com alegria pra vestir seu irmão. Pudesses, meus amigos, não ter ocupação mais doce do que a de fazer os outros felizes. Quais as festas do mundo que poderias comparar a estas festas alegres quando representantes da divindade trazeis alegria a estas pobres famílias que na vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando verdes esses rostos descorados subitamente brilharem de esperança, pois não tinham pão. Esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver a sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras. Que se cravam como um ponte agudo punhal no coração materno. Tenho fome. Então vamos ver o que Emmanuel nos traz sobre esse trecho belíssimo e que toca os nossos corações. Nos tangendo as cordas mais vibrantes e nos convocando à caridade. Então vamos ver. Todos nós precisamos da verdade. Porque a verdade é a luz do espírito em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a fantasia é capaz de suscitar a loucura sob o patrocínio da ilusão. Entretanto, é necessário que a caridade lhe comande as manifestações para que o esclarecimento não se torne fogo devorador nas plantações da esperança. Todos nós precisamos da justiça, porque a justiça é a fé em torno das situações, pessoas e coisas. Fora dela, a iniquidade é capaz de premiar o banditismo em nome do poder. Entretanto, é necessário que a caridade lhe presida as manifestações para que o direito não se faça intolerância, impedindo a recuperação das vítimas do mal. E aqui é interessante falar que já em outro estudo, Emmanuel nos convoca a desculpar, a fazer um esforço contínuo, inabalável de desculpar as vítimas do mal. E lá ele esclarece que as vítimas do mal são aqueles que ainda estão praticando o mal. E ele nos havia alerta de que nenhum de nós está livre. Então, vamos seguir aqui e ver o que ele nos traz nesse texto. Todos nós precisamos da lógica, porque a lógica é a razão em si mesmo, em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a paixão é capaz de gerar o crime à conta de sentimento. Entretanto, é necessário que a caridade lhe inspire as manifestações para que o discernimento não se converta em vaidade, obstruindo os serviços da educação. Sim, nós precisamos trabalhar os limites. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. O respeito ao outro, o respeito às regras. Então, a gente saber equilibrar razão e emoção. Todos nós precisamos da ordem, porque a ordem é a disciplina em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, o capricho é capaz de estabelecer a revolta destruidoras sob a capa dos bons intentos. Entretanto, é necessário que a caridade lhe oriente as manifestações para que o método não se transforme em orgulho, aniquilando as obras do bem. Então, toda a rigidez, o distanciamento, a frieza, quando avaliamos as dificuldades e as fraquezas dos nossos irmãos, é contrário à caridade, nos traz a cegueira para o nosso coração. Então, ele fala aqui também lembrar que a gente às vezes vê o cisco no olho do nosso irmão e não percebe a trave no nosso. Então, usar desse sentimento de indulgência para se colocar no lugar do outro, para ter empatia pela dificuldade e pelas limitações do outro. Vamos seguir. Cultivemos a verdade, a justiça, a lógica e a ordem, buscando a caridade e reservando em todos os nossos atos um lugar para ela. Porquanto a caridade é a fonte do amor, e o amor é a única força com bastante autoridade para sustentar-nos a união fraternal sob a raiz sublime da vida que é Deus. Então, Deus, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a força maior que Deus nos dá é o poder de amar, o poder de amarmos uns aos outros, o poder de nos amar, o poder de amar a Deus acima de todas as coisas. É por isso que Allan Kardec, côncio de que restaurava o evangelho do Cristo para todos os climas e culturas da humanidade, escreveu nos pórticos do Espiritismo a divisa inovidável, destinada a quantos lhe abraçam as realizações e os princípios. Então, não é fora da igreja, não é fora da verdade, não significa que a religião não seja importante, não significa que a verdade não seja importante, mas imprescindível é a caridade. Então, a justiça é importante, que ele vai pontuando, a justiça porque a justiça é a lei em torno das situações, pessoas e coisas. Nós precisamos da lógica, porque a lógica é a razão em si mesma, em torno das situações, pessoas e coisas. Precisamos da ordem, porque a ordem é a disciplina em torno das situações, pessoas e coisas. Cultivemos a verdade, a justiça, a lógica e a ordem. Porque a caridade reservando em todos os atos um lugar para ela. A caridade é a força do amor e o amor é a única força. O amor é a única força com autoridade suficiente, para sustentarmos a união fraternal sob a raiz sublime da vida, que é Deus. A raiz, o fundamento, o princípio, a essência de tudo é Deus. E Deus nos ama a todos os seus filhos. Somos todos irmãos. Somos todos criados por Deus, simples e ignorante. Estamos no processo de autoaprimoramento, de evolução íntima. Então, meus irmãos, um abraço a todos. Que nós possamos aprender o que nós viemos aprender pelo amor e através do amor. Fiquem com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.